O momento que a gente está vivendo agora foi o maior incentivo que a gente, pensando em como está o mundo hoje, a falta de amor próprio, a falta de companheirismo, aquela falta de união, fez com que a gente resolvesse unir nesse dia para estar falando em nome de Jesus, que é o nosso Criador. Eu estou chegando aqui, estou com um mês e pouco, estou trabalhando aqui na escola. Aí a gente resolveu comemorar a Páscoa para a gente fazer esse resgate na nossa história. Sem contar que as crianças, essa forma de aprendizagem através de teatro, faz com que a criança aprende mais. Com certeza, eles ficam ansiosos. A gente vem ensaiar com eles, eles ficam ansiosos. E sempre que eu venho para ensaiar com eles, eu falo muito de Jesus, das obras de Jesus, que eles têm que ser temente a Deus, que eles estão aqui na nossa escola. É o futuro deles e a gente quer formar cidadãos de bens, mas que não esqueça que acima de nós está o nosso Pai, o nosso Criador, Jesus. E parabéns por essa iniciativa. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês. E a gente está aqui sempre de braços abertos esperando vocês, que fazem um excelente trabalho. Quero parabenizar vocês, vocês estarem aqui junto conosco, tá? É isso aí, Liza, tá? Você pode notar que as crianças estão todas animadas. Eu quis presentear as nossas professoras por esse momento delas. Fiz sozinha, por minha conta, essas lembrancinhas para elas, sabe? Para o meu agradecimento. Todos os dias eu passo na sala de aula, falo com as crianças em Deus, em Jesus, para não deixar morrer, porque só de estarmos hoje aqui já é um motivo de grandes satisfações, porque tem muitas pessoas, muitas famílias chorando a perca dos seus entes queridos, né? E só de estarmos aqui reunidos, falando em nome de Jesus, para mim é o maior prazer. Música 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 Música